Oi, eu sou a Danones e voltei com mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero fazer várias diquinhas super fáceis, super rápidas pra salvar suas roupas. Então eu separei aqui algumas roupas que eu quero customizar, mas de um jeito rapidinho. Então vamos lá, não vamos perder nem tempo conversando no início do vídeo. Vamos começar por essa, ó. A minha máquina de lavar, ela tem a mania de enganchar as roupas, então engancha e rasga. Ó, já aconteceu com várias roupas, que na hora que ela tá girando, ela engancha. Aí, esse daqui eu geralmente lavo na mão, mas eu esqueci. Olha, eu vou começar aqui colocando. Aí, colocando um pedacinho de tecido por dentro. Aí eu peguei uma linha de bordado, mas pode ser linha normal também. Eu achei a linha da mesma cor. Eu tinha outras cores, mas eu achei a linha da mesma cor, então eu vou usar a linha da mesma cor. Ó. Aí eu vou começar costurando o... Costurando a linha, o forrinho na blusa, né? A partir do buraco. Bom, a linha da mesma cor, porque não vai... Dá muito a perceber. Mas pode ser a linha da outra cor também, que depois a gente vai cobrir. Se você for boa em bordado, você pode bordar também. Olha, eu costurei até ficar assim, ó. Dá pra ver direitinho? Espero que esteja focando. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar... Eu tenho essas miçanguinhas, que foi de uma sandália que eu tirei. Aí eu vou colocar elas por cima. Por isso que eu fiz assim, de uma maneira mais grosseirinha. Que era só pra costurar mesmo na tecida. Agora eu vou pegar, ó. Eu vou formando uma florzinha. Ó. Colocar assim. Até formar uma florzinha. Cinco, acho que dá pra colocar seis. Ou cinco ou seis. Vamos lá. Já vou colocar a mesma agulha aqui, ó. Espero que passe, não tenho que trocar a agulha. Já passa. Aí eu vou prender aqui. O buraquinho, tá de fora pra dentro. O buraquinho. O buraquinho. O buraquinho. O buraquinho. Pronto, esse restado final, olha Ficou, como ficou por dentro Aí querendo, você pode colocar mais em outras partes Mas eu vou deixar só assim mesmo Vamos pra próxima customização Como fazer a barra de uma maneira bem fácil Se você não tiver máquina de costura e nem sabe costurar Vou usar uma régua só pra ficar mais fácil, vocês entenderam Vou medir dois dedinhos, que é o tanto que eu vou fazer a barra Vou colocar régua, você pode usar um lápis, alguma coisa assim Então vai de cabeça mesmo, mas eu vou só Marcar aqui Com giz, dá pra ver? Vai até pegar com outro giz Aí vou pegar a agulha Olha, coloquei linha na agulha Aí marquei aqui, ó, na frente e atrás Agora vamos começar Você começa por aqui, ó Tipo assim, meio centímetro em cima da linha da costura aqui de baixo Aí Aí aqui vai até a linha onde eu marquei Aí eu meço imaginariamente um dedinho mais ou menos De distância E dentro Aí desço novamente, ó Tudo pra ver direitinho Aí venho aqui novamente, ó Meço imaginariamente um dedinho De distância pra sair nova agulha Acho que essa linha tem que estar maior Aí vou até a linha novamente, ó Aí enfio a agulha e saio outra vez fora Vai pra ir formando essa costurinha Aí vou fazer aqui em toda e em volta Até a linha Acho que eu fiz coloquei a linha curta Fazer até na frente Aí depois eu continuo pra vocês verem Aí tá aqui assim Aí você vai puxar Ó A gente dá pra ver, ó Você vai puxando aqui, ó Aí ele vai acertar Aí a linha você pode até aproveitar novamente, ó Aí cuidado pra não ficar franzido Ó Pronto, aí você arruma direitinho Ó Tá vendo? Já fica Barrinha Agora eu vou continuar aqui Do outro lado Aí como já tem a linhazinha Eu vou continuar seguindo a linha, ó E é isso Eu vou passar toda a costurinha Fazer toda a barra Nas duas pernas Ó E é isso Então, eu vou dar uma cara nova pra ele. Eu queria aumentar o comprimento, mas eu queria fazer de um modo diferente, ó. Eu já marquei aqui, deixa eu cortar um dedinho abaixo, acho que tá certinho, acertei aqui direitinho, acho que tá gravando, ok. Então vamos lá. Vou só cortar aqui, eu marquei, tipo assim, em cima do peito, tô sem tesoura, minha tesoura tá sem corte, tô com essa pequenininha aqui, acho que eu não dobrei direito, tô sentindo que não cortou bem. Ó, abaixo da axila, acho que tem que ser um pouquinho a mais abaixo da axila. Tá ok, eu acho, porque ficou pouco tecido aqui, tem que ser um dedinho a mais, mais embaixo da axila. Mas vamos lá, ó. aqui, eu vou só desmanchar essa costurinha, não, cortar essa costurinha por dentro. Separa aqui. Vou tirar essa parte aqui. A ideia é aumentar o comprimento, mas isso eu quero dar uma cara nova também. Eu vou cortar aqui, ó, ele tem tipo um franzidinho bem assim, bem na frente, que me deixa com a barriga grande. A culpa é do franzidinho. Eu vou cortar aqui, ó, separando aqui, ó, toda em volta. Olha, cortei, ó, aqui tinha um franzidinho aqui na frente, então já desmanchou o franzidinho, cortei aqui também. Ó, agora, gente, eu vou pegar, eu tenho uma, um restinho de uma saia, se ela não saia, aquelas saias coladinhas, aí eu já tirei um pedaço dela e fiz uma outra coisa. Agora eu tenho essa sobrinha dela aqui, ó, eu vou colocar aqui. É de lycra, ó, ela tem tipo umas listrinhas assim, aí eu vou costurar aqui, ó. Quando você não tiver máquina, não tiver máquina, você pode costurar a mão também. Vou costurar aqui em cima, ó, eu vou costurar na máquina, em zigue-zague. Eu vou costurar aqui. Aí faz como quando a gente coloca o elástico, estica, puxa, estica e puxa. É isso. Só isso vai dar um cara de vício, vocês vão ver. Vamos lá costurar. Olha, pronto, eu terminei. Eu passei uma costurinha, passei em três costuras. Uma zigue-zague, passei em duas zigue-zague e uma reta. Ó, duas zigue-zague, uma na beiratinha, vou tomar isso no meio e uma reta. É... Pra ficar bem firme. Aí, muitas pessoas perguntam sobre cortar lã. Pra mim, não, eu nunca tive problema com lã, você corta sem problema. Essas lãs industrializadas, geralmente elas não desmancham, mas elas podem ficar arregaçadas. Então, eu aconselho você, quando cortar, rapidinho, passa uma costura, passa a costura. Não deixe assim pra passar depois, porque ela fica mais arregaçadazinha, ó, assim. Mas é isso, passa a costurinha e, na verdade, não vai desmanchar, não tem perigo. Aí, passei as costurinhas. E agora eu vou mostrar pra vocês o resultado final. Continua assistindo e querem ter mais tutoriais. Se inscreva no canal. E aí Tchau, tchau. Vamos pra quarta customização, ó, peguei essa permuda aqui, que já era um short que eu devo ser cortado pra fazer alguma customização, eu não lembro. Agora eu vou cortar e fazer um shortzinho mais curto. Tchau. Tchau. Peguei uma linha, ó, tacou aqui, por coincidência eu tenho. Agora eu vou fazer uns pontinhos, ó, começo enfiando aqui. Ó, se eu não me engano, esse ponto se chama ponto atrás, mas eu não lembro se é assim. Que faz, ó, você volta atrás, aí você coloca, já tá pronto pra ver direitinho, aí você coloca onde entrou a agulha. Aí vai aqui novamente. Na frente. Acho que eu devia ter colocado a linha dobrada. Então depois eu volto novamente. Aí é aqui, ó, você enfia novamente atrás. Eu vou fazer por todo. Eu vou fazer por toda a linha dobrada. Até me deu coração, tá dando de ver direitinho. Agora a câmera não tá focando. Acho que tá. Aí aqui, olha, eu, depois eu continuei com a linha dupla, acho que ficava melhor o acabamento. ó, aí agora eu vou fazer isso, eu vou começar de onde eu parei, você pega aqui ó, sai no meio do pontinho, aí você vai passar aqui por cima, ó, enfiar aqui pelo outro lado, ó, e vai entrar aqui novamente, ó, você dá uma voltinha na linha, pra perceber, o ideal é que você faça com a linha de cor diferente, pra ressaltar esse ponto, mas eu quero aqui, mas eu vou fazer com essa mesmo, ó, sai no meio do ponto, se dá pra ver direitinho, ó, sai no meio do ponto, aí, você passa, dá a volta, ó, enfia por baixo, depois enfia a agulha no meio do outro ponto, do lado que você enfiou, né, onde saiu aqui a linha, você pode fazer o ponto que você quiser, que você sabe, aqui tô dando só uma dica, pode até fazer com o overlock, como eu queria, com o overlock, não, com o zigue-zague, como eu queria fazer, faz o ponto zigue-zague bem juntinho, e depois corta, aí eu vou terminar de fazer aqui, e vou fazer no, e vou fazer o outro coração, aí eu volto mostrando, cortando, e também, é, a próxima customização, não esquece de deixar já seu like, que é muito importante pro canal, olha, pronto, terminei de guardar, aí agora eu vou tirar o excesso aqui de trás, ó, e aí e aí e aí e aí e aí e aí Pronto, agora é só você cortar o forro, cortar a parte de fora, deixando o forro. O ideal é que use uma tesourinha pequena, querendo você pode fazer sem forro, mas pode também deixar sem cortar, se não quiser, se quiser o buraquinho, a mesma coisa do outro lado, aí eu tava querendo dar uma largada aqui embaixo, ele não é estreito, mas eu queria que ele fosse um pouquinho mais largo, então eu vou alargar o fundo, é só cortar tirando isso, ó, pega um pedaço de tecido, ó, Den? E lá? D E aí eu meço 4 dedos. E aí é só costurar aqui. A mesma coisa aqui atrás. E aí eu passo uma costurinha aqui e aqui. E aqui, e aqui. Depois eu corto o excesso. E eu volto mostrando o resultado final. E aí 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 Vamos para a penúltima customização. Olha, eu comprei essa blusinha aqui, de algodão, só que eu adorei esse decote dela, mas eu queria dar uma coisa que eu adoro, é punho, ó, isso daqui foi eu que fiz também, então eu adoro customizar punho, ó, coloquei rendinha, então eu quero colocar rendinha nessa. Aí eu tenho duas rendinhas aqui, eu tenho essa, que é só um restinho, acho que eu comprei na Wish essa, ó. E tem, eu tenho essa aqui também, ó, que eu comprei na Shein, eu vou colocar essa, aí que eu vou fazer, ó. Pronto, eu dobrei a manga direitinho, agora eu vou pegar a renda, ó, aí você mede. Então eu vou cortar assim. Pronto. Pronto, tá aí, ó. Você é bloccado quase a casa? Senão acusar que há um minuto, ó. Estou fazendo o limite? Né, se eu não... Olha pronto, cortei Aí agora eu vou cortar A renda Tem esse ladinho aqui também Mas eu quero esse lado Aí ela é diferente Aqui é de um jeito, aqui é do jeito Então eu quero esses dois ladinhos aqui Já coloquei essa renda em outra blusa Eu acho, um vestido Aí eu vou dobrar aqui Aí eu vou colocar aqui Vou cortar aqui Olha pronto, cortei Agora eu vou só colocar a costurinha Colocar a renda Eu quero que fique assim Na mão Então eu vou colocar aqui Alfinetar E passar uma costurinha Você pode costurar a mão Dar uns pontinhos a mão Pra prender a renda Eu vou passar uma costurinha Na máquina mesmo E aí E aí E aí E aí Passar a costurinha e volta. A ultima costumização é uma coisa bem simples, tem esse casaco aqui e eu vi que o zipe dele descosturou isso, deixa eu descer aqui o zipe, enganchou aqui também, eu não queria trocar o zipe, eu queria só passar uma costurinha, será que dá certo? É porque tá aberto de baixo pra cima, deixa eu tirar aqui, olha, aí é só esse aqui que tá descosturando no zipe, será que os dentinhos descosturaram? Geralmente os dentinhos eles são enfiados né, mas esse daqui é costurado, eu tava pensando, será que se costurar na máquina por cima resolve? Eu teria que trocar o zipe e ver realmente, eu vou tentar, eu quis colocar aqui pra ficar como dica, se der certo, né? Então vou passar a costurinha aqui e volta mostrando o resultado final. E é isso, se você assistiu até aqui e gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e deixe um comentário aqui embaixo, com uma dúvida, uma crítica, uma sugestão, o que você quiser. Se não tem nada pra comentar, deixa um coraçãozinho, assim eu sei que você assiste até o final. Outra coisa, me diz nos comentários qual das peças você mais gostou e se você gostou desse tipo de vídeo, assim eu posso fazer mais vídeos como esse, que é truques e dicas de costura fáceis, que dá pra fazer até quem não sabe costurar. Então vamos lá, tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.